Fala aí galera! Beleza com vocês? Então estamos de volta aqui com mais um episódio da nossa série de caça levando. Já fala Lorde of Shadow, mas não é Lorde of Shadow não, é Symphony of the Night. Então eu entrei na porra da sala errada, né? Já recomecei o bagulho bem. Olha lá. É agora que... Nossa. Pera aí. Estou pensando melhor. Tive uma ideia. Vamos... Por aqui. Vamos por aqui que a gente... Que nós iremos... Ir lá pelo relógio... Pegar... Ir em uma passagem para pegar outra habilidade. Então vamos jogar aqui. Isso aqui... Isso aqui... Tem um save... Mas não vou salvar. Basicamente eu acabei de sair de um... Atirando um doze... Então vamos continuar aqui agora... Aqui foi onde aquele passarinho... O passarinho... De merda voou... E tomou no parreco... E tomou no parreco... Vamos... Vamos descer mais ainda... Ali onde é que fica a mãozinha da... Das drogas... Descer mais um pouco... Que vamos... Que vamos... Agora passar pelo colesio novamente... Porque... Foda pra caralho... Passar por aqui... Por aqui... Agora dá pra mim... Então... Vem aqui na passagem secreta... Que sei que tem... Tem uma passagem secreta... Que eu só não lembro... Onde é que tem que quebrar... Mas tem uma aqui... Fica por aqui... Então... Então... Tem uma passagem aqui... Não lembro... Direito... Qual desses tem que quebrar... Se é no meio... Que tem que quebrar... Achei... Então... Vamos... Entrar aqui... E aqui... Vamos pegar... A Holy Sword... Eu acho que é só... O que é a Holy Sword... O que é a Holy Sword... É... Mais forte... É... Vamos com ela... Agora... Acho que eu vou dar uns cortes, um maneiro, porque é chato pra porra você ficar assistindo o cara tem que chegar no lugar, vamos ver se foi rápido, agora nós iremos, vamos vir pra cá, temos que matar, vamos vir pra cá agora Vamos entrar aqui que vai ser mais outro teleporte, depois daqui, vamos voltar aqui, nós vamos descer, depois, é, vamos descer, depois a gente descer, nós iremos dar uma volta depois. Eu borrei, porque eu usei a porra do teleporte, então, eu vou cortar essa porra dessa minha burrice do caralho, então, eu borrei, né, porque eu usei a porra do teleporte, mas relaxa. E aí, agora vamos subir aqui, ó, a gente para aqui, pega a mana prisma, agora, vamos subir aqui, que vamos enfrentar agora, uma espécie de um dinossauro muito escroto. Vamos subir novamente. Pronto. Vamos andar aqui, tranquilamente, de Billie Jean, porque é massa aí de Billie Jean. aqui, vamos pegar essa cara, isso, agora vamos para o boss, que fica do lado de cá, ele não é tão difícil assim, então, cá nós iremos pegar outro poder, parece, do mocego, se não falha a memória, e agora, vamos prosseguir aqui, com a nossa série, vamos cair aqui, pegar essa bola, aí, de ferro, iremos usar ela lá na frente, talvez, ou talvez não, mas, acho que não, mas, vamos, né, tranquilidade, vamos cair aqui, ok, é esse aqui, nossa, sou vilão. Ah, e aqui vamos pegar mais um, ó, antes que eu esqueça, vamos pegar mais outro, ó, familiar, no lado de cá, ele não é difícil, tem que tomar cuidado com essas, fica aqui no meio, usar a habilidade da névoa, pronto, a primeira parte dele já foi pro limbo, agora é a segunda parte. E aí, ó, 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 ó. Isso é louro! Esse bode é meio chatinho Vamos lá, vamos lá Pronto. Eu não falei nada porque tinha que me concentrar. Voltou a ser fóssil. Peixe. Tchá, 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 tchá. Da peixe. Então vamos pegar agora. Mais um familiar. Aqui. Que é... Não vou dizer que é. Logo vocês vão descobrir. Ah não, é o poder. Esse poder. Com esse poder. Iremos parar. Calma que eu vou dar uma analisada aqui no mapa. Certo. Já sei qual é o caminho que eu vou fazer. Então. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí. Esse é o eixo. Que é a luzinha. Que é o... Som. Que... Não sei. Que usam. Daí eu tenho. Mas... Vamos lá. Vamos lá. Quero ver se dá tempo. Pelo menos. Que nós. Nesse vídeo. Pra voltar. Ainda pro inicio. Pra pegar. Duas. As habilidades. Aqui é pra salvar. Bem. Vou recuperar o MP. Da massa. Depois eu volto aqui. Salvo. Vamos descer aqui. Vou pegar. Esse. Anel. E agora. A 72. Vamos passar aqui. é aqui ou é do outro lado, acho que é do lado de cá, ali vamos pegar outro que é a sword agora vamos equipar a sword cadê ela? cadê ela? vamos parar acho que eu vou por aqui mesmo acho que eu vou pegar outra habilidade de alocard aqui do astro, alocard aí vamos, vamos ver aqui de novo ok vamos voltar aqui agora pra nós pegarmos outra habilidade e começar a descer e aí estamos indo em direção a mais uma habilidade do mino alocard então agora vamos subir aqui aqui tem coisas boas que também vai nos ajudar bastante a nova habilidade a nova habilidade dele está do outro lado vamos botar 500 com o lobo pronto agora peguei a brota a brota a brota você não pega mais a bota você pega a brota tá ligado? aí a brota a brota de gravidade deixa eu analisar parece que tem que ir pra lá então agora vamos pra cá que vamos pegar já está perto de poder parar o vídeo só vou achar mais um lugar de save e no próximo vídeo nós iremos pegar um anel especial para poder ir para o outro castelo são dois vamos pegar um já no próximo episódio e assim mesmo deixa eu ver se é aqui é aqui e do lado de cá e do lado de cá não vamos pegar apenas esse anel só vou parar no lugar para salvar aqui tem um lugar para salvar bem aqui mesmo então ainda passei caindo então galera é isso mesmo e até o próximo vídeo fala